E aí galera do canal, beleza? No vídeo de hoje vamos falar sobre 7 coisas pra você juntar dinheiro na hora de construir. E se você gosta desse tipo de assunto, fica até o final, que a última vai ser crucial pra você realizar o seu sonho. A primeira coisa é não paga aluguel. Mas como assim não pague aluguel? É isso mesmo. Se você tem a possibilidade, mora com a sogra. Brincadeiras à parte, se você tem a possibilidade de morar com a sogra, é uma boa escolha pra você começar a juntar dinheiro. Se ela tem uma casa no fundo, uma parte que dá pra repartir ali, desmembrar da casa da sogra e ela liberar pra vocês morarem lá, é uma possibilidade imensa de você juntar uma boa grana pra começar a sua construção. No nosso caso, o meu avô, ele é caseiro em um sítio. A gente viu a possibilidade de morar com ele, pois eu já morava aqui desde pequeno. E como a casa era grande, a gente pegou dois cômodos, fechou a porta que dava acesso pro resto da casa e abrimos uma outra porta externa. E fizemos um banheirinho. Com isso aí, a gente gastou um dinheiro. Uns 4 mil reais na época, há 8, 9 anos atrás. Só que a gente economizou 8, 9 anos de aluguel. Então, é uma coisa que a gente viu a possibilidade de conseguir juntar mais dinheiro. A gente abriu mão da nossa privacidade e conforto pra conseguir juntar mais dinheiro e realizar nosso sonho. Vocês também podem fazer isso. Só basta querer. E pensar que é por um tempo, não vai ser para sempre. Exatamente. A gente já tá aqui há 9 anos. Mas vocês podem ser, depende de quanto você conseguir juntar de dinheiro, pode ser muito mais rápido. E depende também do local que você mora, quanto que é o terreno, tudo. Exato. A segunda dica está relacionada com a primeira. Se você paga aluguel, procura um bairro que seja mais barato ou uma casa que seja mais barata. Se você tem possibilidade de pagar mil reais em uma casa, você vai procurar uma casa que seja mais barata. 700 reais que seja, esses 300 reais que sobrou, você vai guardar. Esquece desse dinheiro no banco. É aí que você vai conseguir ir juntando dinheiro que a longo prazo vai fazer diferença no seu orçamento. Sim, muitas vezes nessa casinha, você não vai ter o conforto que você teria no Edmil. Só que são 300 reais por mês. Falar, é pouco, mas junta isso há 10 anos. Quanto que não dá? É bastante dinheiro. Uma coisa que fizemos também foi a soma dos nossos ganhos mensais. E a soma dos gastos fixos mensais. Subtraímos um ao outro e tivemos uma base de quanto a gente poderia guardar por mês. Colocando na ponta do lápis, você consegue ver realmente o que é necessário e o que pode ser descartado. No nosso caso, a gente eliminou várias coisas que a gente poderia fazer em casa mesmo para economizar. O que, por exemplo, minha unha, meu cabelo, raspar a cabeça dele. Várias coisas que a gente foi eliminando e assim, a gente pega o dinheiro que a gente já gastaria ali, a gente fazendo, a gente já pega esse dinheiro e já guarda no lugar separado. Então, isso foi o que nos ajudou um pouquinho também. Exatamente. E você fazendo essa conta ali de quanto você ganha e quanto você gasta fixo por mês, você vai ter uma média ali do que você pode guardar. Ah, mil reais sobrou ali do que não é gasto fixo mensal. Tira uma porcentagem mínima ali para você fazer um lazer, alguma outra coisa, porque ninguém é de ferro também, é preciso distrair, dar uma relaxada na mente. Mas o resto já guarda. E nos próximos meses, você já sabe que aquele valor é o valor para guardar. Então, no começo do mês, já guarda o valor para você não ter o risco de gastar. A quarta coisa que vamos falar é sobre uma experiência nossa. A gente fazia todo mês a compra mensal. A gente via tudo que precisava lá no mês, ia lá e comprava. Aí a gente percebeu que a gente parando de fazer isso e comprando realmente só o que está precisando na semana, a gente economizava cerca de 200 a 300 reais por mês fazendo isso, não indo lá no mercado e fazendo aquela compra gigantesca. Isso fez com que a gente economizasse também. Então, fica a dica para vocês. Em vez de fazer a compra mensal, que é o que a maioria fala que economiza, no nosso caso foi ao contrário. A gente fazendo só a compra semanal, a gente viu que isso economiza mais. Então, vê o que realmente funciona para você e para a sua família, para ver aonde pode economizar aí. Sim, no nosso caso, a gente comprava coisas, tinha vezes que até esquecia, porque você comprava muita coisa para o mês já, e estragava, passava do dato de validade, porque era, tipo, na fome, lá no mercado. Ah, uma outra dica, não faz compra com fome, porque aí você vai trazer um monte de coisa desnecessária. E falando em compras desnecessárias, a quinta dica é não gastar por impulso. Muitas das vezes, você está lá andando no centro para pagar uma conta, e passou na loja lá, viu uma camiseta, um tênis legal, e nem está precisando. Mas vai lá e compra, porque achou bonito, depois, ah, não vai achar mais. Outra coisa que faz gastar muito também, é o rolê com os amigos. Aquele barzinho, final de semana, a lanchonete, com a mulher, está com preguiça de fazer aquela comida, e aí todo mundo, ah, vamos comer uma pizza, vamos comer um hambúrguer. Isso daí faz gastar muito. Lógico, aquela porcentagem do dinheiro que você deixou para o lazer, você deve e pode usar para sair com a família, um final de semana por mês e tal, depende da porcentagem que você deixou. Mas não é todo final de semana que você deve fazer isso, porque senão esse custo fica muito elevado. Uma dica também é assim, é, todo final de semana os amigos vão e chamam você para sair, você não vai, mas se for uma data importante, por exemplo, o aniversário de um deles, você não vai deixar de ir, se você estiver dentro da sua possibilidade. Vai, só que daí pede alguma coisa mais em conta, vê o que você pede ou não, isso ajuda também. E outra coisa é fazer as coisas em casa. Você vai gastar um pouco? Você vai, só que vai gastar menos do que se você fosse sair, pagar o serviço das pessoas, pagar o local. A gente gosta muito de hambúrguer e a gente faz bastante em casa. Bastante. Fazia, fala, fazia. A gente gosta bastante de hambúrguer. O que a gente faz? A gente vai lá, compra a carne no mercado e faz aqui para a nossa família em casa. E com isso a gente economiza muito mais e come mais também, porque o preço que você vai pagar lá, você consegue fazer em casa 3, 4 vezes mais a quantidade que você ia comer num restaurante. Então, fica a dica. A sexta dica nada mais é um resumo de todas essas coisas que a gente falou aqui no vídeo. É você manter sua prioridade. Você pensar que o que você está passando agora não vai ser para sempre e que o que você está fazendo agora vai fazer você... Vai fazer você, óbvio. Não faz. Vai, vou voltar. A sexta dica nada mais é um resumo do que a gente falou aqui no vídeo de hoje. É você ter a prioridade. Você pensar que tudo o que você está fazendo agora vai ser por causa do seu sonho, para você conquistar ele mais rápido. O nosso sonho é ter nossa casa própria. Então, assim, o que a gente percebeu? Que a partir do momento que a gente começou a ir em busca do lote, construir a casa, a gente começou a guardar bem mais dinheiro do que antes, porque a gente já tinha essa vontade? Já tinha, só que a gente não tinha isso como meta. A partir do momento que você pega seu sonho e coloca como meta, mete a cara e vai, porque tudo vai fluir a seu favor. Vai ficar muito mais fácil a hora que você vê seus sonhos se realizando, começando a construir o alicerce da sua casa, as paredes subindo, cada vez a emoção fica maior e o desespero por guardar o dinheiro é muito maior. Então, fica muito mais fácil. É, porque você está ali na... Enquanto você não começou ainda, parece um sonho distante. Na hora que você começa, aí você vai vendo, tomando forma, você vai vendo aquilo chegar e você quer que chegue cada vez mais rápido. Então, isso é só uma forma de incentivo. Comece! Se você gostou do conteúdo e ficou com a gente até aqui, deixe seu like para nos ajudar. Compartilhe esse vídeo com algum amigo que você sabe que está construindo ou vai começar a construir e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber sempre a notificação do nosso vídeo. Porque no próximo vídeo, vamos dar dica para vocês não errar na compra do seu terreno. Então, até a próxima! Falou! Tchau!